E aí DJ Binho, a resposta é toda sua, cachorro, putaria extrema Ela chegou no vale com aquela elegância Com o beck na mão, na outra tabulaça Essa mina é maluca, ela é muito doida Essa mina é maluca, ela é muito doida Desce até o chão, com a lata na boca Ela desce até o chão, com a lata na boca Que menina maluca, ela é muito doida Menina maluca, ela é muito doida Desce até o chão, com a lata na boca Ela desce até o chão, com a lata na boca Vai, desce devagar, que é pra não me machucar Não machuca o meu peru, senão eu vou gozar Vai, desce devagar, que é pra não se machucar Desce na peru, que eu já vou gozar Desce devagar, que é pra não me machucar Vem descendo devagar, que eu já vou gozar Vem pro fluxo de rua, na intenção de sacanagem Só pra ficar louca, beber whisky à vontade Se tu tá sem dinheiro, vem que eu te dou condição Mas tem que dar uma sentada na frente do paredão Aí, Pio, manda pra essas cachorras aí, caralho Tu quer beber? Tá bom Tu quer fumar? Tá bom Mas tem que dar uma sarrada na frente do Megatron Tu quer beber? Tá bom Se tu quer fumar? Tá bom Mas tem que dar uma sarrada na frente do Megatron Vem pro Megatron pra dar uma sarrada Vai ter que dar a buceta se quiser beber de graça